Música Oi minha gente, hoje a minha receita para vocês é uma decoração de um bolo simples Mas simples mesmo, assim bem simples, aquela pessoa que não está acostumada a fazer bolo, que nunca fez, quer fazer a primeira vez um bolo e enfeitar É uma maneira bem simples de fazer Eu vou deixar no izinho aqui, onde eu ensino a fazer o glacê italiano Tá gente, aquela receita ali, eu ensino a fazer o glacê italiano, que é esse o glacê que eu uso para fazer a cobertura dos bolos E esse bolo é para o meu filho, que está fazendo 24 anos hoje Então é um bolo bem do gosto dele, que ele gosta muito de chocolate Tá, então agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o bolo Então tá gente, para fazer esse meu bolo de hoje, eu vou marcar o meu meio aqui E marcar o meio aqui do ladinho Fazer uma marquinha só assim, porque eu quero usar como ponto de referência o meio Tá Então, daquele meio até aqui, eu vou passar, eu estou usando esse bico folha E aí E assim ficou pronto. Se a gente quiser que fique mais franzidinho, esse babadinho, a gente pode fazer ele mais devagar. Daí ele vai com mais pressão, daí ele vai ficando mais assim enrugadinho. Tá, gente? Eu faço os cantinhos pra ficar bonitinho. Que daí vai tapando aquelas emendinhas. E vai deixando ele todo coberto, bem bonito. Agora aqui embaixo, eu vou fazer só ele assim, ó. Pra poder... que hoje eu tô usando esse bico, eu não quero usar dois bicos diferentes hoje. Tchau. 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 Agora eu vou fazer aqui em cima. Tchau. 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 É só fazer bem devagar e pressionando a manga. Então, gente, eu fiz uns bombonzinhos que eu coloquei aqui no bombom, o mesmo recheio que eu coloquei no bolo. Para deixar o meu bolo mais bonitinho, que é o recheio de alpino que eu fiz, esses bombonzinhos. Meu bolo está pronto. Então, gente, o meu bolo de hoje foi esse, um bolo bem simples. Se a pessoa não tem manga de confeitar, não tem, usa um saquinho plástico mesmo. Eu já fiz bolo muitas vezes, enfeitei o bolo que ficaram assim, lindos. Só com o saquinho, aquele saquinho que a gente tira o açúcar dentro, ou o arroz, que eles são bem firmezinhos. A gente usa aquele saquinho também, corta o biquinho e faz o enfeite que quiser. A pessoa que não sabe fazer bolo ainda, quer começar, é uma dica bem boa de começar a fazer o bolo. Tá, gente? Eu não vou comer o bolo agora, não vou cortar o bolo, porque eu vou esperar o meu filho chegar. Vamos cantar parabéns para ele. Então, não vou cortar o bolo agora, não vou comer. Mas eu vou deixar uma foto depois, no final do vídeo, do bolo, como que ficou dentro do bolo. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Então, gente, eu falei para vocês que eu ia deixar uma foto do bolo, mas eu resolvi gravar o pedacinho do vídeo aqui, comendo esse bolo, porque tá muito gostoso. Quero que vocês vejam, ó, que bolo bonito que ficou, muito gostoso, tá muito bom, muito bom mesmo. Olha o recheio de ameixa que eu fiz, que esse recheio de ameixa eu fiz o vídeo já para vocês. Então, agora eu vou comer o bolo. Muito bom. Obrigado.